Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Esse vídeo aqui é um desabafo que eu quero compartilhar com todos os fãs de livros e, principalmente, que aguardam as adaptações literárias das histórias que a gente se apaixona, imagina, idealiza de alguma forma quando a gente está lendo. Eu sei que muitos de vocês vão me entender aqui. Bom, como eu posso começar essa história? Eu sou uma ávida leitora desde que eu era criança. Sempre gostei de mergulhar em novos mundos, conhecer novos personagens, entender novos universos e me apaixonar por coisas e existências que eu nunca nem ouvi falar e que eu nunca imaginaria que pudesse existir. Essa é a minha paixão. Eu lembro de quando eu era criança na escola, que eu fugia na hora do recreio para ir para a biblioteca, inclusive chamavam muito a minha atenção por isso, que eu queria ficar sozinha, eu queria pegar um livro e não ficar correndo lá do lado de fora, eu queria ler. Eu queria entender quem eram aquelas pessoas, que história era aquela, que mundo era aquele que eu nunca tinha ouvido falar e que essa pessoa que eu nem conhecia idealizou e colocou num livro. Sempre fui apaixonada por esse universo. Li His Dark Materials, Fronteiras do Universo, li Harry Potter, li Senhor dos Anéis, li um monte de saga que, ao longo dos anos, foram adaptadas tanto para o cinema quanto para a televisão. Com o advento do streaming, as adaptações ficaram cada vez mais frequentes. Isso era uma coisa rara. Na época, por exemplo, que lançaram Harry Potter no cinema, isso foi um fenômeno mundial. Vendeu muito mais livro, depois a gente teve aquela grande queda do mercado literário, muita crise aconteceu, muitas livrarias foram fechadas e editoras no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, e a gente sabe que uma boa parte da população mundial esqueceu a literatura e passou a focar apenas no entretenimento do audiovisual. Independente do que eu vou falar aqui nesse vídeo, eu quero reforçar que eu sou grata a toda a indústria do entretenimento que, de alguma forma, seleciona histórias literárias para adaptar para uma série ou para um filme, porque isso acaba despertando o hábito da leitura nas novas gerações. As crianças e os adolescentes de hoje em dia estão se interessando por ler essas obras que estão sendo adaptadas. Isso é muito bom. Ler é muito bom. Ler desperta a nossa imaginação, traz um vocabulário muito bom para a nossa vida, acrescenta muito no nosso entendimento de mundo e, principalmente, sobre as diferenças da vida de cada um, da cultura de cada um. Então, claro que eu sou muito grata a todas essas adaptações. Mas aqui vem o meu obstáculo com as adaptações que estão acontecendo hoje. As empresas de streaming precisam vender. A concorrência está absurda porque tem muito streaming na área. Tem muitas empresas produzindo para a televisão e para a internet ao mesmo tempo. Uma produção em massa que chega a ficar até confuso para quem consome conteúdo. E eu não estou falando como criadora de conteúdo, eu estou falando como consumidora. De fato, como pagante de streaming que dá play em vários conteúdos todos os dias. Você que está aí do outro lado sabe muito bem que não está dando tempo de assistir tudo o que está saindo. E o meu sentimento é que eles todos estão tratando as adaptações literárias como um grande atalho. Como se isso fosse um facilitador, tanto de fãs para acessar um público que já é apaixonado por alguma obra ou por algum universo, quanto para ter um roteiro basicamente pronto com uma criação de mundo praticamente pronta. Às vezes, eles contratam os próprios autores dos livros, ou isso vem como uma exigência dos autores dos livros, para eles participarem ativamente do projeto. Como é o caso, por exemplo, do Verão que Mudou Minha Vida, do Prime Video, a Jenny Han participou do projeto inteiro. E de Heartstopper, na Netflix, em que a nossa querida Alice Oseman participou do projeto inteiro também. Quando isso acontece, a gente tem ali um respeito muito grande ao fandom, que já é apaixonado por aquela saga ou por aqueles personagens. E você tem uma história que se desenvolve sempre de forma diferente para o audiovisual, mas ainda assim respeitando o universo e os personagens que todo mundo já conhece e já ama. Mas o contrário também acontece. De empresas de streaming capitalizarem diversas adaptações literárias, eles simplesmente compram os direitos, às vezes deixam engavetado. A própria Ariana Godoy, a autora de Através da Emiventana, na época em que foi anunciado o filme, que foi no início de 2020, 2021, se eu não me engano, ela chegou a falar na internet que os direitos do filme dela tinham sido comprados há muito tempo. Ela não sabia quem tinha comprado e para onde ia exatamente. Ela descobriu pouco antes da gente que o filme iria para a Netflix. E aí, quando começou a produção, ela acompanhou uma gravação ou outra, mas não necessariamente estava nas mãos dela a produção daquele conteúdo, a produção daquela adaptação. Tudo isso vem muito do contrato inicial da compra dos direitos. E muitos autores que querem ver as suas obras sendo adaptadas e chegando para pessoas no mundo inteiro, não pensam nisso quando vendem os seus direitos. E eu entendo. O mercado corporativo é realmente cruel quando vai fazer um contrato em que a gente sabe que um dos lados sempre tenta se dar bem em cima do outro. E quando Através da Emiventana chegou na Netflix, ela teve ali a surpresa junto com todo mundo. Claro que ela conhecia a história, ela viu o filme antes e tudo, mas ela teve a surpresa junto com todo mundo da reação do público. A gente sabe que o filme, por exemplo, vai ter uma adaptação de sequência que não vai seguir as sequências dos livros que ela tem, dos irmãos Ridalgo. A história explodiu e a Netflix está fazendo mais ou menos um Rebeldes de Através de Emiventana. Um novo Rebeldes, só que em filme. A gente sabe que isso acontece. O que eu estou enxergando que o mercado está fazendo e é o que está me incomodando de fato é essa capitalização dos fãs de obras literárias. Como se a gente não tivesse critério e simplesmente fosse dar play ou fosse aplaudir qualquer coisa que saia no cinema ou no streaming ou na televisão. E não é assim que vai acontecer. Tem obras que a gente consegue salvar o sentimento que a gente teve ao ler aquele livro. Eu sei que as adaptações não precisam ser fiéis. Vamos pegar o exemplo do Verão que Mudou a Minha Vida, da Jenny Hunt. Esse livro foi escrito no início dos anos 2000. Já tem muitos anos que ele foi publicado. O perfil dos adolescentes do Verão que Mudou a Minha Vida, do Conrad, do Jeremiah, da própria Betty, eram completamente diferentes porque condiziam com aquele período em que os adolescentes estavam vivendo. Os adolescentes de 2022 têm uma outra mentalidade. O mundo mudou muito. Nós mudamos muito. E nós nem somos adolescentes. A gente está em constante transformação. Então a Jenny Hunt comentou em entrevista que quando ela foi escrever esse roteiro da série do Verão que Mudou a Minha Vida, por exemplo, sobre a bissexualidade do Jeremiah, ela olhou o personagem e pensou como esse personagem seria em 2022. E na cabeça dela ficou muito óbvio que Jeremiah seria uma pessoa bissexual, que não se incomoda com rótulos, que realmente está ali curtindo tudo, festejando, não com relação à sexualidade dele, mas ele é uma pessoa bom vivã. Ele está ali curtindo a vida e experimentando tudo de melhor que aquele verão pode oferecer para ele. E ela entregou um Jeremiah muito mais evoluído, muito mais complexo do que o do livro, mas a gente sente o Jeremiah do livro naquele da série. E isso é muito legal. É legal quando a gente vê uma evolução dos personagens que a gente conhece e uma evolução do mundo que a gente conhece. Outro exemplo muito bom é The Handmaid's Tale, que é a série que adapta o conto da Aya, da Margaret Atwood. Esse livro foi escrito na década de 70 por ela. Claro que teriam diferenças numa adaptação feita após anos 2000, com tudo que está acontecendo no mundo, com todas as discussões sobre feminismo, sobre o lugar da mulher, sobre as explorações físicas e psicológicas das mulheres que ainda acontecem hoje em dia. É triste que a gente ainda viva isso tantos anos depois? Sim. Mas é interessante ver como aquele ponto de vista da Margaret de rancor e de medo que ela tinha naquele período da década de 1970 se mantém fiel e vivo nas mulheres que vivem hoje, no mundo atual. E isso está na série. A June que está ali é a June do livro, claro que super modernizada e trazida para essa realidade que a gente vive hoje, com os discursos que a gente vive hoje. Isso, para mim, é uma adaptação. É uma história que muda a história original, mas respeita o conceito e a mensagem da história que foi escrita um dia. Tá, mas por que eu estou falando tudo isso? Porque está se iniciando um campo de batalha muito louco entre os próprios fãs de obras literárias. Quando a gente assiste uma adaptação e não gosta, e verbaliza isso, e eu não falo a gente, criador de conteúdo, de novo. A gente, consumidor de livros. A gente que todo dia vê se tem uma promoção lá na Amazon para acrescentar mais um livro no Kindle. A gente que está o tempo todo antenado querendo de verdade conhecer novos universos. Quando tem uma adaptação de uma história que a gente ama e que só existia aqui na nossa cabeça, porque quando a gente lê, a gente vai imaginando aquele universo, a gente fica feliz, a gente comemora, a gente compartilha essa felicidade uns com os outros. E aí, quando essa história chega pra gente, de alguma forma ali, adaptada, a gente quer amar. A gente quer ter o sentimento de satisfação e de identificação, que é o que faz a gente lembrar de um livro pra sempre. A gente se identifica, às vezes, com o personagem, com o estilo de vida, com uma cultura, com uma frase, com um lugar, não importa. Quando a gente termina o livro, a gente guarda dentro do nosso coração e da nossa mente tudo aquilo que gerou alguma identificação com aquela história. Quando a gente vai ver essa adaptação, a gente quer, no mínimo, encontrar essa identificação. A gente quer encontrar ali aquele pontinho que dá aquela dorzinha na boca do estômago que a gente fala, cara, eu amo essa história e eu nunca vou esquecer os momentos que eu vivi ao ler essas páginas desse livro. É só isso que a gente quer. Pode mudar o nome do personagem? Incomoda? Mas pode, a gente acaba se acostumando. Pode mudar uma cor de cabelo, o estilo físico de uma pessoa, não importa. Tudo isso a gente se acostuma, tudo isso a gente entende, de verdade. A única coisa que a gente gosta de sentir é esse sentimentozinho na boca do estômago. Aquele sentimento de que a história foi respeitada, a mensagem tá ali e o criador daquela história foi respeitado também. Eu imagino como deva ser difícil pra esses autores que vendem as suas obras pra adaptações assistirem determinados conteúdos que eles não podem defender, mas também não podem atacar. Então, se tem um pedido que eu quero fazer pra vocês é, não ataquem os autores. É o trabalho deles. O livro deles sempre vai estar ali pra vocês. Sempre. Nunca esse livro vai deixar de existir. Então, se você assistiu uma adaptação e não gostar do que foi feito, não ataque o autor, porque às vezes ele não teve voz. A Jenna explicou, por exemplo, a autora de Amores de Lato, explicou no Instagram que quando ela vendeu os direitos do livro dela, anos atrás, não tinha lugar pra esse filme ser exibido. Em algum momento, ali antes da pandemia, esse livro acabou sendo comprado pela Netflix, a produção, e por conta de maternidade, trabalhos, escrita, covid, ela acabou não conseguindo ir e participar desse projeto. E o filme ficou diferente em vários pontos, mas a essência de Amores de Lato tá ali. A gente vai falar mais disso na live que vai ter agora, na sexta-feira, aqui no canal, às 19h. Eu tenho certeza que nessa live a gente vai levantar pontos positivos e negativos dessa adaptação, mas o que eu queria dividir com vocês é aquele quentinho da boca do estômago de ver Florença, de ver Roma, de ver a Lina e o Ren, de ver o gelato, o macarrão, de ver o diário, a Vespa, tá tudo ali. O quentinho na boca do estômago existe. A experiência que a Diana gera pra gente em Amores de Lato, Amor e Sorte, Amor e Azeitonas, a gente sabe que ela é uma apaixonada por viagem, por gastronomia, e ela entrega isso belíssimamente bem nas páginas dos livros dela. E isso tá em Amores de Lato. É uma experiência visual, é uma experiência turística e é uma experiência gastronômica. A história não é exatamente como tá no livro, mas o sentimento de quentinho e de identificação a gente tem. E só isso importa. Vamos tentar tirar o melhor dessas adaptações. Eu sei que nós somos um público fácil, a gente vai tá ali pra assistir tudo e que os streamings estão pensando nisso. E que os estúdios de cinema também estão pensando nisso. No quanto nós somos um fandom que já tá pronto e engajado pra qualquer coisa. Mas vamos tentar tirar o melhor desse momento. Ele é nosso e ninguém vai tirar ele da gente. Bom, eu precisava desabafar com vocês sobre isso, eu tenho feito bastante conteúdo literário aqui no canal, a gente tem um clube do livro lá no Telegram, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado e vou deixar também o link da playlist de livros aqui do canal. Se você chegou aqui através desse vídeo, dá uma olhada nos livros que a gente já comentou por aqui. A gente ama ler romance, a gente ama ler aventura, ama ler fantasia e várias outras histórias. A gente tá aqui sempre cobrindo adaptações literárias e falando dessas leituras pra vocês. E eu espero que vocês se sintam um pouquinho melhor em saber que não estão sozinhos. Não é vitulação. É porque a gente realmente tem que se unir e ser um fandom melhor. A gente conhece mundos, a gente conhece pensamentos e a gente conhece personagens que agem de forma muito ruim com os personagens que a gente ama nos livros. Eu espero que a gente aprenda alguma coisa com isso e não seja esse tipo de personagem da vida real. Eu espero que a gente seja um fandom que realmente ama as histórias que a gente lê e respeita os autores que escrevem essas histórias também. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, beijos e até a próxima. Tchau!